Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu gostaria de falar uma palavrinha que se encontra em Gênesis 16, 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto. El Roy significa o Deus que me vê. A expressão El Roy, irmãos, ela foi usada pela primeira vez na palavra do Senhor por Agar, escrava de Sarai e Abrão. Ela se encontrava em momentos de grande angústia, porque estava fugindo da casa de seus senhores. Grávida e humilhada, ela não era completamente inocente. Ela estava provocando conflitos e precisava aprender lições sobre humildade. Eu quero dizer que Agar, cansada de caminhar pelo deserto em direção a Sur, para próximo a um posto, irmãos, na intenção de renovar as forças e prosseguir. E quando o anjo aparece para lhe confortar, dizer que volte, com grandes e firmes promessas se despede. No encontro de Agar com o anjo, ocorre a teofania. E o que é teofania? Teofania, 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 vamos dividir. Teofania é a aparência, a passagem, a mostra de um anjo para uma pessoa. O termo usado para designar a aparição do próprio Deus ao homem, de forma que esse possa suportar, irmãos. O próprio Deus aparece para Agar. Enquanto esta estava em um deserto triste, desolada, cansada, cheia de amargura, e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, Tu és o Deus que me vê. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê. Gênesis 16, 10. Ele nunca deixou, irmãos, de enxergar Agar. Ele viu cada segundo de sua vida, quando partiu de madrugada apressadamente. Ele viu e ouviu o choro e os pensamentos, irmãos, da escrava, e o clamou do seu coração. Eu quero dizer que o mesmo Deus de ontem, ele é o mesmo Deus de hoje e o de agora. É o Deus que te ouve. É o Deus que te enxerga. É o Deus que te vê. Aleluias! Creia, toma posse. Pense que Deus está te vendo nesse instante aquilo que você está passando. Deus está te vendo a tua dificuldade, a falta. Deus está te vendo no deserto onde você está passando. Você tem dúvida de que Deus lhe vê? Saiba que jamais, irmão, ele tirará os olhos de você. A palavra do Senhor diz que Deus tem a conta dos nossos fios de cabelos, dos que estão sobre a cabeça e dos que se foram. Está em Mateus 10, 30. Irmãos, ele tem a conta de cada lágrima que derramamos. Aleluias! Eu quero dizer, irmãos, que ele achou o profeta Elias em uma caverna, em um lugar deserto, 1º rei, 19, 8, 9. Ela viu Cornélio enquanto orava e enviou um anjo para providenciar a sua salvação. Atos 10. Deus sabia onde estava Paulo quando pediu para Ananias ir ao seu encontro. Ananias, levanta-te. Vai à rua chamada direita. E pergunta em casa de Judas por um homem chamado Paulo de Tarso. Pois, eis que ele está orando. Atos 9, 11. Aleluia! Eu quero dizer, irmãos, que ele quer lhe fazer promessas e dizer, volta para casa como fez com Agar. Ele fugia e não poderia ser feliz enquanto não plantasse a paz em seu coração e reconhecesse em seus senhores autoridade e gratidão. Eu quero dizer, irmãos, que Agar recebeu o refrigério de Deus quando parou junto ao poço. Pare junto à fonte de água viva, que é Cristo. Aleluias! E receba suas promessas. Ele está ali a esperar. Ele te quer de volta para casa. Para te fazer, irmãos, uma grande nação. Assim como disse Agar. E essa escrava, irmãos, coadjuvante da promessa feita a Abrão, porque concebeu de forma imprópria, errônea. Deus não desamparou ela. Ela acolheu em seus braços como ele acolheu em seus braços. Como uma filha querida. Deus é assim. Ele ama acolher em seus braços os seus filhos, o teu servo, a sua serva. Mesmo que você ainda acha que Deus ainda não está te vendo. Ainda que sua vida esteja cheia de erros. Você esteja caminhando pelo deserto. em busca de água, em busca de água, de forças para prosseguir. Eu quero dizer uma palavra profética para você. que Deus é o Deus que te vê, se a chegue a ele, e ele a receberá de todo o coração. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, Jeremias 29, 12 ao 13, eu quero dizer que o Deus que nos vê, ele encontra morada em nossos corações. Receba essa palavra. Toma posse. É o Espírito Santo que está falando neste momento, no seu coração. Aleluias!